Nos dias de muito calor, ficar ali no lugar do Ildis é o desejo de muita gente. Ele trabalha nesta fábrica de gelo e por aqui não tem nada de calor. É bom, né? Mas assim, como eu fico muito tempo lá dentro, tenho uma roupa especial para entrar lá, mas é normal, menos 5, menos 10, negativo. O trabalho por aqui aumentou muito nos últimos dias. Por hora, a máquina é capaz de produzir quase 40 sacos de gelo. É que as vendas aumentaram cerca de 30% neste começo de ano. Segundo o gerente, gelo pronto é uma facilidade nos dias de muito calor. O mais procurado está sendo triturado, né? Devido o pessoal sair com a beira d'água, procurar uma água, já passa lá, põe um pacote de gelo para gerar sua cerveja, seu refrigerante, sua água e assim vai, direto. Para dar conta dos pedidos, foi criado mais um turno de trabalho. Às vezes, até no fim de semana, tem serviço. Com isso, o estoque quase não para, Sheik. Não, não para. Geralmente, é a conta de fabricar e já tem caminhão para carregar para ir embora. Uma boa época, né? Excelente para ganhar dinheiro, né? Quem também está lucrando com esse calor é o mercado de água mineral. Nesta padaria, o dono explica que o movimento cresceu nos últimos dias. Aumentou demais da conta. Chegou a um aumento mais ou menos de 100%. Tem um tipo mais procurado? Como é que está sendo o movimento? A mais procurada são as garrafas menores. Eu não trabalho com o copinho. Então, a que procura mais aqui na padaria é a garrafinha de 300. Depois, a de 500 também vende. E a que vende menos é a grande de 1 litro, 250, 1 litro e meio. Quem também está comemorando o bom momento é o Adriano. Ele é o dono de uma fonte de água mineral na região da Serra da Bocanha. Para dar conta de atender os clientes de 35 cidades, ele teve que contratar novos funcionários. Todos os anos, a gente contrata cerca de 30% de funcionários a mais. Esse ano, às vezes, até mais. Em algumas situações, a gente até precisa chamar mais pessoas, porque aumentou um pouco, sim, o volume de venda devido ao calor. E mesmo com as temperaturas lá em cima, o empresário garante que a fonte de água mineral não é prejudicada. A gente extrai água de um aquífero. O aquífero, ele fica abaixo do lençol freático. Por isso, a água do lençol freático, quando a gente coleta a água, ela é isolada, para não contaminar a água do aquífero. E o nosso aquífero, por se tratar de uma ranhura aí da Serra da Mantiqueira, que a gente está quase no circuito das águas, o nosso aquífero é o mesmo aquífero do circuito das águas. dessas águas minerais de alta qualidade que a gente tem aqui mais para o sul de Minas.